Em uma vasilha com água, coloque água sanitária ou álcool 70 e deixe de molho. Depois enxague com água corrente todos os materiais. Escorra a água e depois coloque água fervente por cima dos materiais. Você pode também botar para ferver diretamente na panela. Coloque os materiais em cima de um papel que possa absorver a água. Venha com outro papel, enxugando bastante, de preferência peça por peça, porque a umidade atrai bactérias. Então enxugue bastante. Quando estiver bem seco, você coloca em um saquinho, onde você possa vedar ou em qualquer lugar que esteja longe do contato de qualquer bactéria ou vírus. Essa é a minha dica para quem não tem um autoclave poder esterilizar todos os seus materiais cortantes de forma segura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.